O motivo de a gente estar aqui no auditório, tem entrado todo mundo, é para celebrar essa história. Vocês vão ver algumas imagens que vão ficar aí rodando. De muitos momentos e pessoas que passaram por aqui. A gente escolheu fazer essa celebração no CODA porque as histórias se confundem. Muitas pessoas aqui estiveram também no início da Escola de Dados. Essa conferência reúne muitas pessoas da comunidade e pessoas que foram construindo os diversos projetos e iniciativas da Open Knowledge Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome da Open Knowledge Brasil, no Brasil, o nome fantasia que vem lá no cartão do CNPJ, é Rede pelo Conhecimento Livre. Ninguém conhece. Se a gente fala, ninguém sabe. A gente acabou mantendo o nome das gringas. mas o fato de ser uma rede é muito importante para a gente, porque tudo o que a gente consegue fazer, na verdade, é mais poderoso, porque tem muita gente envolvida. São muitas mãos. Então, obviamente, não só as fotos, mas também não quero ficar sozinha nesse palco neste momento. Eu quero chamar aqui para celebrar junto, primeiro, pessoas da equipe, que estão na equipe hoje, que estão fazendo, inclusive, esse evento acontecer, mas vou chamando aí sem uma ordem estabelecida, mas Murilo Machado, Rebeca Almeida, Juliana Trevini, Júlio Carvalho, Pedro Guimarães, Danieli Belo, Milena Coimbra, Edilaine Santos, Jamile Santana, Anicele Santos, Pedro Henrique Batista, Isis Reis, E aí tem três pessoas que não estão aqui porque ou acabaram de entrar na equipe ou estão dedicadas a um projeto específico, que é a Sofia Tomé, a Ana Clara Alves e a Iracema Marques, que fala de palmas também. Mas tem muito mais gente, muito mais gente nessas fotos, nessa rede, pessoas que estão aqui, que eu quero chamar também, que são pessoas que vão representar essa rede mais ampla, de associados, pessoas que já foram de equipe, já foram de projeto, agora são da associação ou já estiveram como membros também. Não sei se estão aqui agora, porque eu vi aí ao longo da programação, mas o Juan Torres, a Gisele Craveira, a Gisele Craveira, a Gisele Craveira, podem vir, tá? Bruno Morassucci, Álvaro Justen, Álvaro Justen, Nacato Ricas, Marco Túlio Pires, Adriano Belisario, Ariane Alves, Maria Vitória Ramos, Thaís Saide, Thaís Lavô, tem gente que acumula funções, né? É associada, embaixador, Vitor Batista, que é a estrela de várias dessas fotos, e duas pessoas que também acumulam funções, mas que estão hoje no Conselho Deliberativo, no nosso Conselho de Governança, a ID Svab. E a Tatiana Pará. Muito bom. Bom, a gente tem também uma rede de pessoas embaixadoras, a gente tem mais de 100 pessoas nessa rede, como eu falei, e tem umas duplicidades aqui, mas temos pessoas que também estão aqui, também vão representar essa rede de forma mais ampla, que é a Marina Gama, a Beatriz Mills, Olivia Boretti, Luiz Moreira, Luísa Coelho, Ana Paula Teixeira, Maria Fernanda Souza, e Camila Cruz. Pessoal, então, eu queria pedir, se já foram fazendo isso, mas uma salva de palmas para todos nós. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto